Hoje nesse vídeo eu vou botar o preço de muita coisa aí pessoal Olha aí, muita coisa hoje Viaba aí, 50 pau Só gravando pra divulgar Quantos quilos tem aí? 12 quilos É, faz de 10, 12 quilos Aí, pimentão 25 Tem mais bandejinha que de 2 real unidade, ó Papocã, 15 reais, ó Cenoura, saco 15 quilos 20 quilos esse saco aqui 30 reais Tomate hoje tá batando 40, pessoal Tomate Já rodei aqui, já perguntei Cachinho de morango, gente 15 reais, ó Saia 3 reais e 75 Cada bandeja, tem 4 bandejinhas Manga, 20 reais, ó 17 fruta 20 reais a caixa de manga Ali tem mamão também, mamão papaya 20 reais Limão baixou o preço, 23 reais limão Mais quiabo 50 Tem geló aqui de 30 Pimentão 25 O peso aí vocês já sabem Pimentão tem a faixa de 7 quilos, 8 quilos Quiabo lindo, 50 reais quiabo Tava dando 100 esse dia Olha a mexerica aí, 20 reais, ó Tem a faixa de 10 quilos Aí o chuchu, gente 30 reais chuchu e beterraba, ó 30 pau Deve tá dando a faixa de A beterraba é uns 22 quilos Mais ou menos isso, né Chuchu 20 quilos Aí pessoal Quem queria saber o peso da couve-flor O preço, ó Tem de 3 reais E tem de 2 reais, ó A unidade, ó Dá pra dobrar o valor Até triplicar o valor E aqui é mostarda Molho grandão 1 real Molho de mostarda Essa outra aqui é quanto? Essa aqui é americana 4 reais 4 reais Essa grandona aqui, ó A outra couve-flor É couve-flor também que fala, né Americana Brócolis É brócolis Errei aqui